Fala aí baixista, beleza? Nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo em 7 níveis para você criar frases, solos no seu contrabaixo. É um vídeo muito didático para você iniciante no contrabaixo, para você que está afim de solar, de criar improvisações no seu baixo. Com certeza se você seguir esses passos, você vai aprender a fazer isso hoje mesmo no seu baixo, legal? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, deixe o seu comentário e é claro, assista o vídeo todinho para você entender cada passo e acima de tudo, conseguir aplicar hoje no seu baixo. Vamos nessa? Eu tenho aqui um acorde de Dó maior, um Dó maior simplesinho de uma ouvida. Tranquilo, né? Bom, para você baixar esse pre-along, depois você dá uma olhadinha na descrição do vídeo, eu coloquei o link para você entrar no toque mais baixo e fazer o download dessa trilha em MP3 para você poder praticar hoje mesmo no seu baixo. O nível 1, o passo 1, é você pegar a escala do tom. Se o acorde é um Dó maior, a escala mais óbvia para você usar é a escalinha de Dó maior, que contém as seguintes notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Obviamente, quanto mais você conseguir tocar essa escala pelo braço, mais argumentos você terá para fazer o seu improviso. Então, vamos soltar a trilha. Percebe que já dá para fazer algo interessante. Por quê? A escalinha é correspondente ao acorde. Então, Dó maior, escala de Dó maior. Quanto mais tempo você ficar nessa escalinha, mais coisas você vai descobrir, isto é, mais caminhos melódicos em cima dessa trilha. Percebe como é que não é difícil improvisar no baixo? Basta você seguir o passo a passo. Legal? Agora, o nível 2, eu vou começar a limitar você na improvisação. Para que limitar? Para que você use a criatividade e consiga fazer mais com menos. Então, vamos pegar a tríade do acorde. Isso vai servir muito quando você se deparar com uma harmonia muito grande, com vários acordes. Se você domina as tríades dos acordes, você vai direto ao ponto tocando as melhores notas do acorde em questão. Então, o Dó maior é composto por Dó, Mi e Sol. Fundamental, terça maior e quinta justa. Dó, Mi e Sol, obviamente, como eu sempre digo, expandindo, né? Pelo braço todo. Vamos soltar a trilha e criar algumas melodias usando a tríade de Dó maior. Percebe que eu fui tocando a tríade ao longo do braço. Uma coisa importante na improvisação, nos solos, é você pensar como um cantor, né? Como um melodista, né? Alguém que está criando uma melodia e não ficar fazendo grooves, né? O groove é... Melodia é... Ou seja, você vai mudando o ritmo, dando pausas, né? Deixando a coisa mais fluida e não focando naquela questão do baixista que é o groove, né? Que é a levada, a condução. Combinado? O terceiro nível, o terceiro passo, é você acrescentar uma notinha nesse acorde, que é a sétima maior. Esse acorde em questão da trilha é um Dó sete mais, né? Dó, Mi, Sol e Si. Então aqui temos a tétrade, ou seja, a tríade com a adição da sétima maior, que nesse caso é a nota Si. Mesma coisa, solta a trilha e cria melodias, né? Criando variações com essas quatro notinhas. Percebe? Olha só que interessante. Uma simples tétrade, né? Com ligados. Obviamente que nesse vídeo eu estou passando em cada ferramenta de um modo mais rápido, né? O ideal é que você pegue cada ferramenta apresentada nesse vídeo e fique durante uma semana praticando essa ferramenta para que você descubra mais coisas em volta desse tema. Então não é pegar um arpejo, tocar isso e achar que acabou. Não! Tem diversas possibilidades em cima de um arpejo, em cima de uma tríade, em cima de uma escala. Por isso que tem que ter pensamento de médio, longo prazo para você realmente se aprofundar em cada tema e não ficar na superfície. Legal? Agora no nível 4 eu vou falar de três coloridos, né? Três tensões desses acordes. Que é a nona, a quarta e a sexta. Ou nona, décima primeira, décima terceira. No caso do dó, a nona é a nota ré. Percebe que o ré não está na tetrad, é uma nota extra, né? Que está dentro da escala. Olha como é que soa o ré. É uma nota bonita, né? A outra tensão, que faz parte da escala e não da tétrade, é a quarta, ou décima primeira, que é o Fá. É uma nota um pouco perigosa no acorde 7+, no acorde de tônica, de função tônica. Mas você pode passar pelo Fá e sair dele correndo, né? Então você começa com ele. Comecei com o Fá. E voltei para o Dó. Então você usa ele como nota de passagem. Se você ficar nele muito tempo, vai soar estranho. Olha só para você ver. Então considere o Fá, o quarto grau, a quarta justa de Dó, como nota de passagem. Você vai se dar bem com isso, legal? E a terceira tensão é a sexta, né? Ou décima terceira, que é a nota Lá. Também. Vamos tocar. Uma nota bonita também, né? Então faça testes, né? Com as tensões somando com a tétrade. Obviamente que a soma das três tensões com as quatro notinhas da tétrade, temos a escala maior. Temos aqui, ó. Dó, fundamental. O Ré é nona. O Mi é terça. O Fá é quarta justa, o décima primeira. O Sol é quinta justa. O Lá é sexta maior, que é mais uma tensão. E o Si, sétima maior. Chegamos na oitava. Massa! Agora no nível cinco, a dica cinco. Vamos usar uma pentatônica maior em cima do acorde de Dó maior. Olha só que legal. Legal, né? Pentatônica são cinco notinhas extraídas da escala maior, que são fundamental, segunda maior. Olha aqui, a nona faz parte da pentatônica, hein? Terça, quinta e sexta. Aí, ó. Mais uma tensão. Não tem sétima e não tem quarta. Então, ó. Uma escalinha de cinco notas. Todos esses assuntos, né? Pentatônicas, tétrades, tríades, eu ensino no meu curso completo de contrabaixo, o famoso C3. Depois dá uma olhadinha, acessa toquemaisbaixo.com.br. O link tá aqui embaixo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Com certeza, o curso completo vai te ajudar a entender mais sobre essas teorias e, acima de tudo, te ensinar a aplicar isso no seu contrabaixo. Vamos agora pro nível seis, que é o uso de pausas e motivos. O que seria isso, pausas e motivos? Pausas, como o próprio nome diz, é um silêncio, né? Então, você toca o número de notas, dá uma pausa, continua tocando. Olha que legal! Percebe que eu não toquei o tempo todo. Eu tocava, parava um pouquinho. Tocava, parava um pouquinho. Então, esse silêncio, essa pausa, vai deixar o seu improviso mais dinâmico, né? Você vai poder colocar mais situações, mais nuances entre uma nota e outra. Ou seja, essa pausa, ela faz da saudade de uma nota que você tocou ou de uma nota que está por vir. Legal? E o motivo é quando você pega um fragmento melódico ou rítmico e repete esse motivo. Então, é uma pequena melodia que você fica insistindo nela. Olha só que legal! Percebe que eu fiz uma frase e fiquei repetindo essa frase. Então, você vai meio que martelando aquela frase, né? Na cabeça do ouvinte e na sua cabeça também, né? Então... Depois você sai desse motivo. Então, explora isso aí. Pegue combinações de duas, três, quatro notinhas e vai repetindo. Com certeza, quanto mais você fizer isso, mais você vai reforçar a ideia dessa melodia. E com certeza, nesse meio do caminho, você vai descobrindo bons motivos para você ir guardando no seu repertório, no seu vocabulário aí, para você poder improvisar com mais tranquilidade. E por último, no nível 7, os famosos cromáticos. Isso não poderia ficar de fora nessa aula, né? Como eu disse, é uma aula bem completinha. Eu comecei do zero e fui evoluindo até chegar nos cromáticos. Que são movimentos feitos de meio e meio tom, casa por casa. Então, você pode conectar as notinhas da escala através do cromático. Então, eu tenho um Dó e tenho um Ré. No meio dele, eu tenho um Dó sustenido. Aí, ó. Cromatizei a nota Dó e Ré através do Dó sustenido. Cheguei no Mi cromatizando também através do Ré sustenido. Ou Mi bemol, não importa o nome. Agora, eu vou brincar um pouquinho com a escala, unindo essas notinhas da escala com o cromático. E aí E aí E aí E aí E aí Viu como é que o negócio fica mais complexo? Fica mais interessante, sons novos Aparecem quando você usa cromático E aí, curtiu? Não esquece de dar o like nesse vídeo Você percebeu que eu tocando as notinhas A escala, as tríades Eu fazia um efeito aqui que é um ligado Ou seja, você não tocar a notinha Simplesmente Nota por nota Você faz isso aqui Essa é a cereja do bolo É uma dica extra pra você Que ficou até o final do vídeo Por isso que é importante você assistir o vídeo todo Geralmente, você pode estar perdendo alguma coisa Se você sai correndo do vídeo Então, você ligar as notas Com o hammer on Ou pro off Massa, né? Então, bora praticar O play along tá lá no toque mais baixo O link tá aqui embaixo pra você acessar Baixar esse dó maior E começar a praticar hoje mesmo E é claro, se você gosta da minha didática Se você curte os meus conteúdos Bora acessar o toque mais baixo E se tornar meu aluno hoje mesmo Através do curso completo Do contrabaixo todo dia Os links estão todos aqui Vai ser um prazer te ajudar Tamo junto Até a próxima E aí E aí E aí E aí